Oi, vocês de voz aqui, a gente tá falando com vocês, MrRoy, mano, e galera, no vídeo de hoje aqui, mano, isso aqui pra gravar, mano, um Tower of Hell, só que deitado, mano, isso mesmo, galera, um Tower of Hell, só que deitado, velho, eu tô junto com o Ebuça aqui, mano, e, mano, olha o que que dá, né, nesse Tower of Hell aqui deitado, mano, eu já joguei um pouquinho aqui, né, galera, e, mano, bora ver aqui como é que é esse jogo, galera, ó, a gente, já morri, mano, ó, já morri, velho, pô, mano, não vai, velho, teclado não vai, mano, não vai, Vamos ver aqui, ó, vamos pular pra cá agora, galera, ó, vamos ver aqui, mano, ó, vamos ver aqui, mano, a gente vem aqui agora, beleza, aqui, beleza, pronto, galera, ó, consegui passar do primeiro level, mano, já sou pró, beleza, sou uma lenda, né, mano, peraí, esse aqui é meio difícil, aqui é meio difícil, aqui, mano, é difícil, você não sabe, ai, 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 eu caí, eu caí, nossa, mano, mas bem no cantinho, velho, nossa, você vai ver, eu vou fazer speedrun desse negócio aqui, Mas, enfim, galera, se você entrar aqui, mano, e clicar aqui no shopping, dá pra você comprar alguns efeitos, olha aí, Ebus, que da hora, dá pra você comprar alguns efeitos, como uma série também, beleza, e, mano, tem também algumas coisas aqui pra comprar, né, mano, mas, enfim, galera, o que eu quero mostrar realmente pra vocês é o meu código que tem nesse jogo, mano, vocês vão clicar ali no cantinho, no passarinho do Twitter, beleza, mano, cadê aquele aqui, ó, o passarinho do Twitter, mano, vão clicar aqui, mano, e vão digitar o seguinte código, mano, Misteroy, beleza, mano, isso aqui é um zero, tá, mano, pra quem não sabe, beleza, a gente tá, Misteroy, vai clicar a render, beleza, mano, e vocês vão ter uma quantia de coin aí, até que da hora, mano, trintão ali, imagina, você precisa de trinta, tá aí, mano, uns coin aí pra você bem da hora, beleza, e, Ebus, bora continuar aí, velho, bora, 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 e, galera, mano, tem mais alguns códigos, né, mano, mas eu não vou mostrar todos nesse vídeo aqui, velho, se vocês quiserem um vídeo que eu mostro todos os códigos, vocês me falem aí, beleza, e, Ebus, dá uma liga no que eu comprei aqui, mano, ó, pra ajudar os developers, ai, meu Deus do céu, ai, não, você vai ver, mano, eu vou passar esse parque aqui correndo, galera, ó, olha que da hora, mano, olha que da hora, essa gear, velho, ó, mano, ela é uma fusion coin, ela tem de tudo, ih, acabou, não aguentou, mas beleza, galera, ó, vamos tentar aqui, mano, ó, a gente vem aqui, e, velho, como eu já disse, eu não sei se eu disse estranho aqui no vídeo ainda ou não, mas, mano, é o seguinte, galera, a música desse jogo, ela não tem copyright, então, se você for gravar, galera, mano, é suave vocês deixarem a música, beleza, então, mano, ó, esse aqui eu tô jogando com som, tá, mano, tem uma musiquinha aí de fundo, beleza, são várias músicas até, Ebus, é, umas músicas até que bem da hora, e, mano, olha o tanto que essa SpeedCore é OP, galera, eu nem sei fazer parkour, e olha isso aqui, mano, Ebus usa a prova, meu Deus, ah, não, mano, não é possível, mano, não é possível, não é possível isso não, olha aí, mano, não vai, velho, não vai, só não vai, galera, olha isso aí, mano, não é possível não, Ah, não, mano, é isso aí, velho, pô, Ebus, eu tava quase mal lá no final, mano, nunca, mano, pra vocês terem uma noção, galera, eu nunca ganhei esse trem aqui, mano, eu sou tão ruim no parkour, mas tão ruim, olha isso, mano, não é possível, mano, meu Deus, velho, ah, não, galera, é isso aqui, mano, Mano, é por isso que eu não jogo jogo de parkour, galera, eu dou muita rage, olha aí, mano, não é possível, mano, como é que eu errei, velho, Aí, apesar que a skin desse cara é muito bonita, galera, mas enfim, ó, vamos lá, não é possível isso não, mano, não é possível isso não, Ah lá, mano, até você passou direto, velho, ah lá, mano, eu não ia não, mano, podia colocar bem ali, mano, Mano, a plataforma é gigante, velho, vocês colocam bem ali o negócio aí, não, mano, aí não, Ai, por céu, eu tô desistindo já, eu tô desistindo, galera, eu não sei, mano, não sei. Não, mano, não, não, por isso que eu não gosto desse jogo de parkour, mano, ó, não foi o espaço, mano, meu Deus, teclado, mano, Não foi, velho, não foi, só não foi, é isso daí, galera, não foi, não vai, não vai, não sei porquê, aí, passei, boa, Ebus também morreu, ó lá, Ebus, mano, meu Deus, não sei isso não, mano, Eu acho que é melhor você fazer o parkour normal ao invés disso aí, mano, não, 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 nossa, ah não, mano, eu tô desistindo, mano, eu não passei nem na primeira, Mano, eu morro na primeira parte, velho, não, mano, olha isso daí, velho, nem que essa super ultra mega fusion ou mega power over power coin, Não, não, pior que essa coin é boa, se você for bom, né, mano, aí, consegui, Ebus. Se você saber o que você tá fazendo. Como assim, Ebus, você fala que eu não sei o que eu estou fazendo. Sim. Coitado, mano, aí, Ebus, amei. Eu tô aqui já, easy. Eu vou ficar parado aqui, que pelo menos eu fico parado num lugar bom. Pelo menos você fica aí, né. Ah, ok, essa parte aqui não parece boa. Tá, galera, ó. Passei. Tá, essa fusion coin aqui é muito roubada, mano, eu posso falar isso, galera, essa fusion coin aqui é roubadíssima. Às vezes ela só tá com a pessoa errada, mano, o final tava ali, mano. Ah, mano, ah, não, Ebus, não tem nenhum skip aqui, não, velho, bem que vocês podiam adicionar um skip e tal, tá ligado, mano? Eu já comprava com o Robux e ia embora desse, pelo amor de Deus. Cheguei no final, cheguei no final. E, galera, mano, é por esse motivo, mano, que eu não gravo muito... Olha isso aqui, mano, é por isso que eu não gravo muito jogo de parkour, velho. Primeiro, vocês só vão me ver cair. Segundo, vão me dar rage, mano. Esse jogo aqui me dá uma rage, velho, que você não faz ideia, mano. Aí, ó, o Ebus já conseguiu terminar, velho. Era pra eu também ter conseguido, mas, né, mano... Não, mano, eu vou meter o louco agora, velho. Não, não, não. Ah, não, Ebus, eu tô de saco cheio. Olha aí, mano, olha isso daí, velho. Não, eu que errei essa daí, eu que errei essa daí. Meu Deus, meu Deus, velho. Mas da hora que eu tô morrendo em tudo, em qualquer lugar, mano. Todos os lugares, todos os momentos, toda hora. Eu vou ganhar de novo. Como é que eu morri, velho? Cai bem na... Ah, mano, velho. Mano, faltava só isso daqui, mano. Pô, jogo. Ah, não, mano. Ele até desanima, mano. Dez tão ruim que eu sou, velho. Beleza, galera. Ó, vamos continuar aqui, mano. Agora eu vou tentar não dar rage, tá? Ó. Não, mas de um dead hack, não é possível. Eu sei que você consegue. Não é possível, mano. Não é possível isso daqui, não, galera. Ah, não, mano. Vou esperar a próxima tower. Vai lá, Webus. Vai lá terminar. Dá um quatro vezes aí, mano. Ah, mano, é moral, velho. Eu vou ter que chamar alguém pra me ajudar, mano. Me dá a sua conta. É. Vai, né. Eu faço pra você, eu acho. Ah, não, mano. Ah, não, velho. Vamos ver aqui o top ladyboard, mano. Presunto, mano. O cara chama presunto daqui, velho. Tá, eu não sei que esse daqui é dos top servidor. Pera aí. Pera aí, tem... Oxi. Ah, top... Tem top mortes, mano. Cadê eu? Eu não tô ainda no top mortes, galera. Eu ainda não tô no top mortes, mano. Mas beleza, velho. Eu vou conseguir entrar no top mortes, hein, galera. Cês vão ver, mano. Meu nome vai tá lá em primeiro ainda. Pode ficar sossegado. Algum dia. Algum dia eu vou entrar no top morte, mano. Aí, ó. O jogo me valoriza, Webus. Agora sim eu gostei, mano. Cê vê, ó. Top mortes, ó. Aí, ó. Beleza, galera. Já vamos morrendo aqui. Que eu vou ficar em primeiro no top mortes. Cês vão ver ainda, velho. Ah. Não vai, mano. Não vai o espaço, mano. O espaço só tem um objetivo, mano. Que é ir, velho. E não foi, mano. Compartei de novo. Aí, obrigado, Webus. Quatro vezes. Vamos ver se vem uma torre mais essa. Mano, pra você ter uma noção, galera. Tem uma torre... Tem uma torre, não. Tem um corredor... Ai, velho. Derrubei o microfone. Olha isso aqui. Eu tô todo doido. Mas enfim, galera. Tem um corredor, mano. Que ele só tem laser, mano. E, velho. Eu consegui morrer, Webus. Sabe aqueles lasers do jailbreak, mano? Eu consegui morrer. E os lasers é muito separado, mano. Eu não tô zoando. Eu consegui morrer naquilo lá, galera. Então, mano. Ó, velho. Eu vou começar a treinar pra parkour, mano. Na moral. Olha isso daqui, mano. Nem confuso um... Ai, obrigado. Amém. Ah, mano. Ó, velho. Aí o jogo tá de sacanagem, mano. No mínimo de sacanagem com a minha cara. No mínimo. Mas esse aqui é fácil. No mínimo, mano. No mínimo. Mano, você só tem um objetivo, velho. Ganhar. Ou morrer, mano. No primeiro pulo que você dá, você já morre, bus. Ah, mano. Na moral, velho. Mas, galera, mano. O jogo em si é bem da hora, mano. Pra você se divertir com seus amigos. Né, bus? Mano, esse mapa aqui é igualzinho, só que de outra cor. Eu não tô nem... Sim, sim, sim. Em breve vai ter mais mapa aí. Tipo, você pode... Ah, mano. Tá aqui, mano. A gente vai... Eu vou conseguir, mano. Eu vou conseguir aqui. Eu vou conseguir morrer, mano. Olha isso. Olha isso. Por que você viu isso não, mano? Mano, eu vou jogar parkour normal. Vamos ver. Quando eu completar um corredor, o vídeo acaba. Vídeo de duas horas. Se eu morrer... Se eu morrer, o vídeo acaba, mano. Não vou falar esse trem, não, mano. Depois o vídeo realmente acaba. Mas enfim, galera, ó. Ó. Ó, sente a música. Sente a música do Epicine Minigames lá, daquele joguinho. Eu não tô com a música ativada. Ah, você é um inútil mesmo, é, bus? Mouse customizado. Meu Deus. O segredo é você ir pulando, é, bus? Agora que eu descobri. Ah, nossa. Boa. O segredo é você pular, galera, ó. Ó, vai tirando. Não vai tirando nada, não, mano. Pelo amor de Deus, velho. Não é possível isso, não. Vou meter o louco agora, Ebus. Meta. Vou meter o louco, galera, ó. Ó o louco, ó o louco, ó. Ó como é que o louco joga, ó. Ebus tá até parado ali. Tá até com medo. Ebus ficou com medo. Estou chocado. Não é possível, mano. Era só chegar pro lado, mano. Ah, não. Esse boneco aqui também, mano. Esse mistero aí. Todo zoado, mano. Não, é sacanagem isso aqui, velho. Mas, enfim, galera. Eu vou terminar esse vídeo por aqui, mano. Que eu não gosto muito de jogo de parkour, mano. Eu vou ficar começando a treinar mais, velho. Porque, mano, ó. Não vai, velho. Não vai, mano. Não vai. Então foi isso daqui, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí, compartilha o vídeo com seus amigos. Inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui. Tchau.